Aê o cara aí! Beleza, tudo bem? Fala um pouco sobre a etapa de hoje, hein? Então, hoje é a etapa do Colorado, a etapa rainha, é a mesma etapa que ano passado, o mesmo recorrido. Hoje eu acredito que a maior dificuldade vai ser o calor, né? No passado essa etapa largou de manhã, era um dia mais ameno, hoje está muito quente e diferente. Tá dando quanto no Garmin hoje? Cara, não marquei ainda, mas a máxima hoje está mais de 40. E hoje o diferencial também é que não tem vento. Todos os dias tinha vento, hoje não vai ter vento, então a hora que sair da cidade, pegar em direção ao deserto, vai ser tipo entrar num forno. Mas é isso aí, vamos lá! O Angel está bem na geral aí, tentar ajudar o máximo ele hoje na subida ali, deixar ele da melhor maneira possível no final da etapa. E tentar finalizar também a etapa bem na frente, pra fechar por equipe aí, que é até o terceiro homem. Show! É isso aí, valeu! Obrigado aí, Valeu! Fala um pouquinho também aí, 10 segundos aí! A etapa dura, sofrer, ir no comando aqui do nosso comandante, e é isso aí, sofrer o máximo até chegar mais na frente possível. Boa sorte! Manda um abraço pra Cabo Frio lá, cara! Um abraço aí pra Cabo Frio, direto Cabo Frio! É, 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 te ajudou muito! Pro Brasil, pra todo mundo lá! Faltando um quilômetro, assim, eu vou pra chegada, faltando um quilômetro, às vezes eu vou descer ali e ficar perto da chegada ali.